Estou com eles na mesa, Galaxy A22, Galaxy M22 e Galaxy A32 4G. Três modelos que podem te deixar em dúvida na hora de querer comprar ou saber quais são as diferenças entre eles. Então neste vídeo eu vou trazer em detalhes o que muda em cada um deles e a minha opinião sobre qual deles é melhor você comprar. Então, sem enrolação, vamos para a vinheta e começar o vídeo. Agora, antes de começar aqui o comparativo, caso você queira mais informações sobre cada um dos modelos, aqui no canal já trouxe diversos vídeos, vai ter link na descrição da playlist de cada um e assim você consegue ainda se aprofundar mais no conhecimento de cada celular. E também, é claro, vou deixar links na descrição de lojas confiáveis onde você pode comprar cada um dos modelos. Agora, vamos realmente começar aqui o comparativo e quero falar primeiramente sobre o design dos celulares, né? Nós temos design diferente entre eles, embora aqui no Galaxy A22 e M22 tenhamos muitas semelhanças, né? Vou começar entre esses dois e depois falo por fim no A32, que é um pouco diferente. Se você perceber, o Galaxy A22 e o Galaxy M22 tem a sua estrutura, pelo menos na área de tampa traseira, muito semelhante. A sua formato de câmera, né? Ele tem esse formato de cooktop, onde todas as lentes estão acopladas num local só e por fim embaixo a sua LED de flash. Porém, em questão de estrutura, as suas cores mudam, vai estar aparecendo aí pra você as cores do Galaxy A22 e vai estar aparecendo também a do Galaxy M22. E além das cores, você nota que a tampa traseira do Galaxy A22, ela é totalmente lisa, chega a refletir a luz quando bate o LED. Enquanto aqui no Galaxy M22, ela é meio fosca, né? Então, não tem esse reflexo acontecendo. Isso é interessante porque aqui no Galaxy M22, nós não vamos ter tanta facilidade para que o celular arranhe comparado ao Galaxy A22, que tem uma traseira totalmente lisa. E sem contar também, é claro, que ela pega muito marca de dedo e o Galaxy M22 evita muito isso. Já o Galaxy A32, ele já é bem diferente dos outros modelos. Você percebe que as suas câmeras são com a lente totalmente isolada. Lembrando muito o LG Velvet e ela também, ela é lisa. Pegando um pouco de marca de dedo, mas é bem menos perceptível comparado ao Galaxy A22. Mas em questão de beleza, eu não vou poder aqui dizer qual é o mais bonito ou mais feio, porque gosto é o bem pessoal. Eu acho o Galaxy M22 bonito, o Galaxy A32 também tem a sua beleza e o Galaxy A22 é muito semelhante ao do M22. Então eu vou deixar realmente pra você decidir qual deles você acha mais bonito. Agora vamos falar sobre a sua tela, né? O tamanho de tela que temos aqui nos celulares. O que é legal é que isso não vai te deixar em dúvida, caso está pensando em comprar algum deles, porque temos em ambos os modelos uma tela de 6.4 polegadas. Uma tela legal, uma tela muito boa para os dias atuais, é uma tela que atende, não é a maior do mercado, claro que não, mas é uma tela suficiente para você conseguir fazer tudo o que você precisa. Seja utilizar o celular para o dia a dia, seja para ver vídeos, seja para executar tarefas, jogar, enfim. Esse celular vai conseguir te atender e a tela dele vai ser do mesmo tamanho em ambos os modelos. E é legal também aqui falar o tipo de tela que temos neles, né? Que é uma tela do tipo Super AMOLED. Olha, isso é algo bem legal porque, né? Nós estamos falando aqui do Galaxy A22 e M22, que seriam modelos mais básicos comparado ao Galaxy A32, que é um pouquinho mais avançado. E ter uma tela Super AMOLED em todos eles é algo muito bom. Se você não sabe, uma tela Super AMOLED, ela ajuda a você conseguir enxergar melhor em diferentes ângulos que o celular possa estar posicionado. E não somente isso, ela traz cores mais vivas nas imagens presentes na tela e também quando tem muito brilho externo, por exemplo, um sol batendo no celular, você consegue enxergar com mais clareza comparado a uma tela do tipo IPS LCD. Então, algo muito legal que nós temos nos três celulares. Agora, uma outra coisa muito boa que tem a ver com a tela também é a sua taxa de atualização. Ou seja, a velocidade que essa tela tem quando você está utilizando ela, que é a velocidade de 90 Hz. Uma tela com velocidade de 90 Hz, ela é muito boa porque você consegue mais agilidade quando está passando o seu dedo na tela. Você vai perceber que ela é mais rápida do que alguns outros celulares que têm a velocidade de 60 Hz. E você tem isso aqui possível poder utilizar e você consegue utilizar isso tanto no modelo mais básico como no modelo um pouco mais avançado. E se você estiver gostando do vídeo e se interessa por conteúdo de tecnologia, eu venho aqui te convidar a fazer parte da família compra aprovada. Vai, se inscreve no canal e deixa o sininho ativado para sempre ficar antenado quando sai um vídeo novo no canal e assim você conferir grandes novidades, análises, opiniões sinceras sobre os produtos. Então agora, vamos aqui continuar. E continuando falando sobre a tela, eu quero falar um ponto bem legal que é com relação à resolução da tela que temos aqui nos celulares. E é aqui que começa uma mudança, diferença entre eles. O Galaxy A32 acaba se saindo na frente comparado ao M22 e ao A22 também. Por quê? Aqui no Galaxy A32 nós temos uma resolução de tela Full HD+. Enquanto aqui no Galaxy M22 e no Galaxy A22 nós temos uma tela HD+. Mas Eliseu, o que que isso muda? O que que faz diferença? A diferença que acontece é que no Galaxy A32 nós vamos ter uma qualidade de imagem melhor do que no Galaxy M22 e A22. Não que a imagem seja ruim, não é isso. Você vai sim ter uma boa experiência em vídeos, em jogos com o Galaxy A22 e M22 sim. Porém, a do Galaxy A32 será superior. Agora vamos falar sobre o processador dos celulares e aqui é um outro ponto muito legal, principalmente para o Galaxy A22, porque temos o mesmo processador nos três celulares, que é o processador Helio G80 da MediaTek. E por que eu acho isso muito legal para o Galaxy A22? Porque ele é o modelo mais barato e tem o mesmo tipo de potência em processador comparado ao modelo que seria o mais avançado e, consequentemente, também um pouco mais caro. Então você não vai ter dúvida, pelo menos em processador, sobre qual dos três comprar. E a memória RAM deles também é tudo igual, 4 GB para ambos os modelos. Seu armazenamento também interno é algo muito bom também, porque os três têm o mesmo armazenamento interno de 128 GB. Que, na minha opinião, é o essencial, né? Hoje em dia, tem que ser de 128 GB para cima, para realmente conseguir aguentar os vídeos que você recebe, as gravações que você faz, os aplicativos e jogos que você baixa. Se for menos do que isso, vai dar um pouquinho de dor de cabeça. E é outro ponto muito interessante para o Galaxy A22, porque ele é bem mais barato e, ainda assim, tem um armazenamento interno, igual a um celular que é um pouco mais caro. Agora vamos falar sobre a pontuação da AnTuTu. Já falei que o processador deles é a mesma coisa, mas quem se saiu melhor no benchmark? Por incrível que pareça, o Galaxy M22 foi o que teve a maior pontuação comparado aos demais. Sendo que o Galaxy M22 teve uma pontuação de 204.465 pontos, o Galaxy A22, 203.126 pontos, E o Galaxy A32, por conta de não ter aqui o modelo 4G, e sim o que eu tenho aqui é o modelo 5G, eu peguei a pontuação que temos disponível no site da Kimovil, que deu a pontuação de 200.458 pontos. Então, o Galaxy M22, ainda que seja muito parecido, muito semelhante mesmo esta pontuação, se saiu na frente. Qual seria o sistema operacional dos três celulares? Isso é uma coisa legal, que de fábrica ele já vem com o Android 11. Isso é muito bom por questões de segurança e atualização. Por quê? Uma vez que eu pego de fábrica o Android, que é o atual do mercado, significa que eu ainda vou ter, no futuro, algumas atualizações. E normalmente a Samsung atualiza os seus celulares para ainda mais novos dois Androids de atualização, né? Não significa necessariamente que vai ser assim, mas é provável que isso aconteça. Então, você já tem o Android agora atualizado, ainda vai receber novas atualizações, se optar por comprar algum dos três modelos. Agora, vamos falar das câmeras, né? Todo mundo quer saber como tirar aquela foto, aquela selfie e ver como é que fica a qualidade de imagem. Como eu já mencionei, o Galaxy que eu tenho aqui, A32, não é o 4G, é sim o 5G. Então, vamos ter diferença na qualidade de imagem. Ainda assim, eu vou estar deixando para você e você ter uma noção de como é que fica a qualidade de imagem de cada um. Uma coisa interessante, se você estiver achando que a câmera do Galaxy A32 está se saindo melhor, a tendência é que as câmeras do Galaxy A32 4G seja ainda melhor do que a do 5G, que a imagem está aparecendo para você. Por quê? Porque temos aqui no Galaxy A22 e no Galaxy M22, em questão de megapixel, a mesma coisa. 48 na câmera traseira principal, 8 megapixel na câmera grande-angular, 2 megapixel na sua câmera macro e 2 megapixel também no seu sensor de profundidade, aquele que ajuda você a fazer aquela foto desfocada ao redor. Só que aqui no Galaxy A32 4G, você tem uma câmera principal traseira de 64 megapixel, uma câmera grande-angular também de 8 megapixel, mas tem uma câmera macro de 5 megapixel, que é superior à do Galaxy A22 e M22, e o seu sensor também é de 5 megapixel. Então, ela vai ser um pouquinho mais evoluída, pelo menos em relação a megapixel, comparado aos outros dois modelos. E já a sua câmera de selfie, a sua câmera frontal, também a do Galaxy A22 e M22, que vai estar aparecendo nas imagens aí para você, tem a mesma quantidade de megapixel, que seria 13 megapixel. Enquanto no Galaxy A32 4G, tem uma câmera de 20 megapixel. Mas se você quiser conferir em detalhes, as diferenças, né? Um teste de câmera realmente do Galaxy A22 versus M22, eu vou deixar também o link na descrição, porque eu já fiz esse teste, e você pode conferir a minha análise em detalhes sobre o que eu achei deles. Também do Galaxy M22 versus o Galaxy A32 5G, tem vídeo lá. E também o comparativo entre os três, também já tem o vídeo no canal, e você pode aí tirar todas as suas dúvidas com estes vídeos que eu já lancei. E o que é legal também aqui falar, é que ambos os celulares conseguem gravar, tanto na câmera traseira, como na câmera frontal, em até Full HD a 30 fps. A tecnologia presente neles, de ambos os celulares, vai ser a 4G, então também não vai ter diferença neste quesito entre os celulares. E a bateria aqui também é um ponto muito importante quando você quer comprar um celular para saber quanto tempo vai durar, saiba que esta dor de cabeça você também não terá aqui nos três celulares, porque vai ser tudo a mesma coisa. Então isso, na verdade, não é o que mais vai decidir a você comprar um celular. Temos aqui entre os três, uma bateria de 5.000 mAh. Bateria suficiente para você conseguir utilizar o dia inteiro no uso moderado, e se você usar muito pouco, até dá para durar dois dias. Mas a tendência é que dure em um dia mesmo. E agora eu quero falar com você sobre os slots de chips, né? As gavetas para você conseguir colocar chip. Aqui nos três celulares, o que é legal é que você tem um espaço tanto para colocar dois chips de operadora e também um espaço exclusivo para colocar um cartão microSD, né? Um cartão de memória microSD para expandir ainda mais o seu armazenamento. Isso é muito bom, que você não precisa sacrificar um chip para colocar um cartão microSD, o que acontece em muitos modelos de celulares atualmente. Mas essa dor de cabeça você não terá aqui. Agora tem um ponto de grande destaque para o Galaxy A32 comparado aos outros dois modelos, que é o seguinte. Aqui no Galaxy A32, nós temos a presença da proteção Gorilla Glass 5, enquanto aqui no Galaxy A22 e M22 não temos nenhum Gorilla Glass. O que isso significa, Eliseu? Significa que ele tem uma proteção maior, porque o Gorilla Glass, caso você não saiba, é uma película de vidro que é colocada em volta de todo o celular a fim de ajudar que ele não sofra muitos arranhões e também ajude nos impactos de quedas acidentais. É claro que muitas vezes, ainda que o celular caia e tenha essa proteção, ele quebra, racha a tela, traz algum problema para ele. Mas isso ajuda a evitar este tipo de dano. E aqui no Galaxy M22 e A22, ele está mais sujeito a arranhões e também caso caia, a ser danificado realmente o celular. Então isso é algo para você olhar com muita calma se você tem facilidade de deixar o seu celular cair, porque o Galaxy M22 e A22 vai ser mais frágil. Recomendo, independente do modelo, a colocar uma capa de proteção e também uma película para ajudar. Caso uma queda aconteça, de o celular não ser danificado, quebrar a tela dele, ficar alguma coisa sem funcionar por conta disso. Então um grande destaque aqui para o Galaxy A32 neste ponto. E um outro ponto também para falar é sobre o preço. E aí Eliseu, tem muita diferença? É muito mais caro o Galaxy A32 comparado aos outros? Como é que fica isso? Olha, o Galaxy A22, por ser o modelo em teoria mais básico, ele realmente está mais barato. Você consegue encontrar ele na casa dos R$ 1.200. Já o Galaxy M22 também sai promoções às vezes que você encontra ele por R$ 1.200. Se você dá uma olhada nos nossos grupos de ofertas, que também tem link aí na descrição, você vai conseguir ver que já saiu ofertas dele aí por R$ 1.200. Já o Galaxy A32 4G, ele gira em torno de R$ 1.500, mas já ficou também um pouco mais barato. Então é bom sempre você ficar de olho lá nos grupos de oferta, porque sempre quando sai uma promoção nova, eu já lanço lá para ajudar vocês. E eu agora vou dar a minha indicação. Eu diria o seguinte, entre o Galaxy A22 e o Galaxy M22, eles são praticamente a mesma coisa. Vai mudar um pouco essa questão do design, da cor ser fosca e o outro não, e um pouquinho também da câmera. Você pode depois ter os detalhes sobre a questão da qualidade de imagem da câmera no outro vídeo que eu fiz. Mas tirou isso, eles vão ser a mesma coisa. Se você realmente estiver querendo comprar um celular mais barato, eu indicaria o Galaxy A22 do que o Galaxy M22. Mas se você quer um celular um pouco mais caro, com uma câmera talvez melhor, uma qualidade de tela também um pouco melhor, aí sim o Galaxy A32 seria uma opção para você, ou também se você achou ele mais bonito. Mas em preço, entre os três, o Galaxy A22 para as tarefas bem básicas vai te atender. E o Galaxy A32 não vai ser muito diferente, porque temos a mesma memória RAM e o mesmo processador entre os três. Então em questão de processamento, fluidez, vai ser a mesma coisa. Para os seus jogos, para abrir aplicativos, para a tarefa do dia a dia, não vai fazer diferença. Então na minha opinião, preço A22, câmera e tela, o Galaxy A32. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa aí o seu like, isso me motiva a trazer sempre novos conteúdos e outras pessoas também conseguir encontrar o vídeo e assim tirar as suas dúvidas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.